Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Minecraft Modded com Quest, é verdade, Custom Map com Quest, chamado Crash Landing, depois da Fail Attempt no Agrarian Skies, que eu acabei depois de fazer o Agrarian Skies, tipo em modo de relax e tal, com algum timing e não sei o que. Vamos fazer primeiro que tudo, HQM Enable, esta parte já está e temos que fazer aqui Game Rule Mob Griefing False, ok, se vocês quiserem jogar isto não se esqueçam de fazer estas duas coisitas, é muito importante, eu já joguei um bocado de Crash Landing, já tive aqui umas quantas tentativas falhadas, por razões técnicas tive que recomeçar e também porque nós estivemos aqui a experimentar o Crash Landing, não, não te quero ouvir, cala-te, estivemos aqui a experimentar com fazer collab com outra pessoa, mas não deu, não deu, fica para outra altura, Basic Survival, Open Gather, ok, esquece-me desta parte, acho que este é o nosso primeiro Quest, é usar estas duas coisinhas, Claim Rewards, e como vocês podem ver nós tivemos aqui um Camel Pack, isto é tudo Water Bottles, Water Bottle, Water Bottle, e o Water Bottle, este Camel Pack está fazendo para as nossas costas e vai-nos dar aguilha, como vocês podem ver ali no canto inferior direito, temos ali o nosso nível de hidratação em baixo e a nossa temperatura em cima, pois é, e este mod, além da comida e além de tudo e mais alguma coisa, ainda tem o problema da Aqua, que é, que é um problema um bocado difícil de resolver, mas vamos já ao próximo Quest, já assim muito rapidamente, The Very Basics, Manual Submit, porque nós já temos isto tudo, incluindo o Bono Milo, não, não, acho que a gente está a ser, não, Easy Rolls, este aqui é Manual Submit, ok, Claim Rewards, e recebemos esta Shell Constructor, e esta coisa de, esta Lead Stone, ou whatever, Lead Stone Energy Shell, vamos pôr isto aqui, cor de laranja, vamos dar aqui um clique, e agora vai começar a fazer um Tuga Davis novo aqui, ok, damos aqui um bocado de comida, damos um Bono Milo, uns Chaplings, que a gente vai querer plantar umas árvores lá fora, assim também muito rapidamente antes de vir a noite, e agora sim, agora vamos ver aqui, Manual Submit, e Claim Rewards, temos mais duas garrafinhas de água, ok, e o que mais é que a gente pode fazer, entretanto, Drinking Mud, ok, podemos juntar uma terra e um Glass Bottle para-lhes dar uma Dirty Water Bottle, ok, Manual Submit, e a gente recebe a Water Bottle, de volta, a Purified Water, ok, é uma Consuma Tassel, mas já pode fazer isto, a gente não pode fazer estas coisas todas já, a seguir, quando vier a noite, para já, nós queremos, nós queremos este Jerky, queremos deixar isto tudo aí, para já nós queremos pôr isto aqui, e queremos ir lá fora plantar umas árvores, ok, eu não vou preocupar muito com o Dust para já, porque ele vai fazer falta, mas a primeira coisa que eu quero fazer é tentar sacar um Sapling para começar, ok, dá-me um Sapling, não me deixe ficar sem Sapling novamente, já me aconteceu estar a jogar, ah, já temos um Sapling, pronto, já me aconteceu um Kakuma lá para plantar uma árvore, e nós só temos um Sapling, não é, e a seguir o voo, e não conseguimos um Sapling de volta, e é essencial, apesar de nós recebermos o Sapling, nós recebermos também o Sapling de Box, ah, eu prefiro a Oak, porque a Oak o útil sempre nos vai dando, mais qualquer coisa, vamos dizer, quando vai-nos dando maçãs, ok, e depois mais para frente vamos poder fazer umas Apple Trees, e outras coisas do género, mas para já aquilo que a gente quer é madeira, antes que a noite caia em cima de nós. Pessoal, não se esqueçam de comentarem aí, no vídeo, o que é que vocês acharam, ok, eu vou tentar seguir aqui um estilo de organização de vídeo diferente, com esta série, vamos ver como é que, opa, não me faças desgastar bom de mil, dá-me lá uma árvore, vou tentar seguir aqui um estilo diferente, vamos ver como é que isto funciona, é assim, a gente vai experimentando, vai se adaptando, vai fazendo coisas novas, que é para tentar ser diferente, não é? E pronto, é isso, por isso não se esqueçam de comentar e dizer-me o que é que estão a apoiar o vídeo, dizer-me o que é que estão a achar, o que é que é a questão da ideia da série e por aí adiante, não se esqueçam de deixar o like, é claro, eu sei que o YouTube agora não quer saber dos likes para nada, mas eu estou aqui a dar muita importância aos vossos likes, os vossos likes dizem-me, dizem-me muito, eu sei que está mais difícil deixar likes, e está mais difícil só lembrar-se de deixar o like, que agora está a ser mais publicado, mas seja como for, mesmo tendo atenção a isso, eu vou continuar a olhar os likes como uma maneira de, sei lá, eu vou ler o vosso feedback, saber se vocês realmente estão a gostar ou não, por isso, um like é muito importante, ok? Se vocês quiserem jogar Crash Landing, sozinhos, podem jogar sozinhos, podem jogar acompanhados, porque isto dá para fazer com vários jogadores ao mesmo tempo, eu não sei qual é que vai ser a hipótese de trazer aqui alguém, não sei se vou conseguir pôr este mapa específico num servidor já depois de ter começado e tipo trazer alguém para jogar comigo ou coisa do gelo, tipo até morrer, porque aqui eu já tipo morres e bye bye e adeus até amanhã, mas eu sei que dá para jogar em multiplayer, porque eu já estive a jogar em multiplayer e nós experimentarás, aliás, nós jogámos, nós iniciámos um mapa para ir mais três vezes ou coisa do gelo, não interessa. Por isso eu sei que o multiplayer funciona e funciona muito fixe, é muito perto, só não sei é se depois de começar em singleplayer, se há maneira de, está aqui esse sapling, onde é que anda o sol, está ali, não sei é se depois há maneira de de nós pormos isto tipo em multiplayer, boa, era mesmo isto que precisava, era uma árvore destas todas trombólicas que dá o boi da trabalho de partir, ainda para mais sem uma chance, sem nada, sem recursos, oh my god, porquê? Why me? Why me? Help me baby! Why me? Bem, um dos problemas aqui no nosso, eu já não sei, o que eu ia dizer há bocado era, se vocês quiserem jogar, vamos lá, vocês estão organizados, não é? Ando lá organizamos, hein, caralho, vocês pá, trofio pá, isto é porque eu já estou a gravar isto, pá, aí, terceira ou quarta vez, cá está, mais uma vez, ainda, problemas técnicos, e não, não foi porque morri, pessoal, não foi porque morri, não, ainda não morri, por acaso ainda consegui, tenho conseguido safar mais ou menos, não quer dizer que não vão morrer, porque de certeza que vão morrer, é para isso que o jogo serve. E mais uma vez, estou para aqui rumbling, 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 e não, e não, não sei, não ato nem desata, aquilo que eu quero dizer é, se vocês quiserem jogar Crash Landing, ok, vocês vão sacar o launcher do FTB, ok, vão a ftb.com, de qualquer maneira, eu acho que vou tentar deixar aí o link na descrição, vocês vão, vão a ftb.com, sacam o launcher do FTB, instalam o launcher do FTB, e depois vão a third party maps, ou third party packs, qualquer coisa desse género, um desses, e vão lá encontrar Crash Landing, e depois é tão simples quanto instalarem o Crash Landing e começarem a jogar Crash Landing. Quando começarem, não esqueçam de fazer aquilo que eu fiz, que é o mob grifo falso, e não se esqueçam de, que têm a fazer aquela cena do barra, HQM, Hardcore Mode, Inable, como moda puderem começar, e hoje eu nunca mais vai sair daqui, antes de tirar esta árvore daqui, bom fogo, porque é que eu não tenho um machado? Bem, pelo menos madeira não nos vai faltar, acho que não vamos precisar de fazer mais árvore nenhuma, correio, pelo menos tem essa vantagem. E é preciso ter atenção à noite, porque isto quando fica de noite, fica mesmo muito, muito complicado. E se vocês estiverem a pensar, tipo, e porquê que não faz um machado daqueles tipo, Vanilla é bem fácil de fazer, é bem rápida e tal? Não, não funciona pessoal, não funciona, vamos ter que fazer um machado de Think as Construct, e eu não sei até que ponto é que já vamos conseguir fazê-lo, agora assim, muito de repente, por acaso ainda não experimento fazer um machado, uma coisa que eu ainda não fiz foi um machado, mas sei que outras coisas dá para fazer, nós vamos fazer uma ferramenta para nos defendermos, uma das minhas ferramentas preferidas no Think as Construct, que é uma frigideira, eu estou aqui coberto pela árvore, não consigo perceber se está de dia ou se está, não, o solinho da sala, ainda temos tempo, ainda temos tempo, ok, ok, vamos tentar subir mais um bocado, era muito difícil agora cair lá abaixo e morrer, tipo, morrer de queda, era a maneira mais ridícula de morrer numa série de creche, acredito, há maneiras muito párvores de morrer, mas morrer por queda, numa série destas, era uma coisa de, tipo, de outro mundo, eu não sei se ainda para aqui mais madeira escondida, está aqui mais uma, ok, bem, madeira não nos vai mesmo faltar, nós já temos quase um stack de madeira, não precisava de 50 madeira, mas, pronto, já que, já que ele nos queres fazer esse favor, a gente aceita, não, olha, tem que ser, tem que ser, eu estou tentado a ir para cima daquela, eu acho que ela já está, já está, tipo, a se spawnar toda, quer dizer que já não temos aqui mais madeiras, não, não, já não temos aqui mais madeiras, vamos tentar, talvez mesmo no abrir, vamos tentar, sei lá abaixo, apanhar aqueles saplings tem que dizer, aquela maçã, aquela maçã é muito importante, comida, comida, tomar atenção, está a ficar mesmo noite, não está, está, o sol está a se apurar, vamos ter que apanhar um bocado, muito rapidamente, depois apanhar isto tudo, trancar-nos de lá dentro e tentar terminar aqui os nossos quests, ok, como eu estava a dizer, eu tinha a dizer no princípio que eu vou experimentar um modelo novo, e o modelo novo é para começar, o episódio vai ser mais curto, ok, pessoal, eu vou estar de férias, vou estar em Portugal, mas vou continuar a gravar o crash landing, ok, e não vou fazer live stream de crash landing, por isso, podem contar já que isso não vai haver, por isso aqui, vamos cair sapling, vamos para dentro, vamos para dentro, vamos nos refugiar, muito rapidamente, antes que fique, antes que os mobs comecem a spawnar, pronto, já me sinto, já me sinto mais seguro, vamos comer aqui uma maçãzita, como podem ver aqui, diminishing size after eating, getting food 34 times or more, light meal, mas só que isto agora por acaso aqui não diz, ok, mas se nós comermos muitas maçãs, elas deixam-nos de alimentar em condições, e por acaso não nos alimentou assim grande nada de jeito, mas pronto, alimentam-nos alguma coisa, o que é que nós vamos querer fazer primeiro, vamos querer abrir aqui o nosso quest book, consume task, ok, já sei qual é que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui no nosso quest delivery system, ok, vamos abrir aqui o livro, e este episódio, este episódio e os outros episódios à partida vão ser mais curtos que o normal, mais curtos que o normal, é verdade, eu vou tentar, ó já ia, não é isso, pode sim, agora isto aqui, ok, sai tudo, e este amarelo, e agora temos que buscar aqui uma coisa destas de leadstone, whatever, e vamos colocá-la aqui, só para ele começar ali a coisa e tal, e já começou, por isso podemos, vamos poupar a energia, como podem ver o Tuga já está aqui, 100%, está aqui um Tuga deles, ok, vamos já tirar estes newel guns aqui também, vamos tirar daqui esta, pois, cá está, porque, porque é que a gente pôs o mob grief false, por causa disto, os mobs, eles os uploadem sozinhos, ok, o que não é, o que não é agradável, Desperate Times, Salt e Zombie Flash, mas a gente só vai conseguir a Zombie Flash depois, Drinking Might já está, o Purified está a ser tratado, não, a gente está a tratar é deste, ok, já fizemos a geneira, já fiz a geneira, pessoal, houve ali, já desperdiçamos uma garrafa d'água, ah, oh my god, porquê, porquê, diz-me, tu o quê, diz-me, porquê que fazes estas coisas parvas, ah, porque aquele modo que a gente queria era este, queria-se, mas ele se diz, eu acho que já está, já vais, já vais, já vais, já vais, oh, porque eu pus uma cold water, uma water bottle, pronto, vai lá, vai lá, já sei que isto é um bocado, um bocado cheating, da parte, da maneira como eles querem fazer as cenas, mas claro, a gente vai precisar aqui, eu vou fazer aqui mais uns coisas, a gente vai precisar de uma carrada deles, por isso, ficam já feitos, a gente vai precisar de uma coisa destas, um party builder, ah, vamos precisar de um, oi, uma crafting table, vamos precisar de uma tool station, vamos precisar deste coisa e tal, que é o stencil table, ah, e umas coisas que a gente precisava, ah, entretanto, cá está, já está pronto, temos mais duas water bottles, e que mais é que a gente pode fazer é distante, ah, purified, water bottle, marron submit, claim reward, damos uma cold water e quatro glass bottles, ok, obrigado, não foi, não é nada especial, ops, ops, este já está, ah, desperate times, precisamos de salt e tools, ok, precisamos que isto fique de dia novamente, e só depois é que temos sabotado isso, ah, os nossos mobs vão ficar lá fora, e nós vamos terminar aqui hoje, pessoal, muito rapidamente, não se esqueçam de deixar um like, e não se esqueçam de voltar para um próximo episódio de Crash Landing, aqui com o Tugadeus, tirando isso, beijinhos e abraços, e até a próxima.